Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que vocês estão, mano? Hoje, né, tô gravando esse vídeo dia 22, né? A Playstation Blog soltou um novo informativo com mais dados, informações gerais sobre o mundo de Horizon Forbidden West. E é sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje, mas já peço pra você que deixa o like agora no início, não espera o final não, cara. Já deixa o like agora, que ajuda muito o meu trabalho, se quiser emendar num comentário lá também. Caramba, como ajuda, tá? Então, bora lá. Pessoal, seguinte, no blog da Playstation, como eu falei, eles colocaram aqui, ó, Horizon Forbidden West. Um mundo autêntico. E várias informações, né, nós temos aqui novas, né, sobre o jogo, inclusive capturas, cara. Mas vamos lá. Eu vou estar lendo pra vocês, pra não ficar maçante e tal, eu vou colocar o gameplay de fundo, aquela coisa toda. Mas, basicamente, eu vou estar lendo o que tá escrito no blog e depois eu vou deixar o link na descrição pra vocês conferirem também, caso vocês queiram, tá bom? Vamos lá. Como é criado um mundo autêntico, repleto de aventura, cultura e oportunidades. A equipe da Guerrilla conta como foi dar vida ao Oeste Proibido. O Oeste Proibido é um território vasto e letal, cheio de ruínas antigas, máquinas impressionantes e ameaças escondidas. Cercados de perigo, seus habitantes humanos precisam de lugares pra treinar, descansar e melhorar os seus equipamentos. Os povoados do jogo formam esses refúgios que são tão vitais para Aloy quanto as tribos que vivem neles. A dinâmica de cenário nesses povoados é, por si só, um elemento complexo. Cada detalhe estabelece credibilidade, criando um ambiente autêntico por meio da narrativa visual. Por exemplo, os Nora, eles vivem relativamente isolados no vale da Terra Sagrada, o que dificulta a comunicação com o mundo externo. Como consequência, são tecnologicamente menos avançado que outras tribos e mais desconfiados de forasteiros. A gente vê bastante isso até mesmo no primeiro jogo, né, pessoal? Vamos lá. Os povoados dessa tribo são feitos de madeira e cordas, como poucos elementos, além do que é necessário para o dia a dia. Alimentos e recursos são obtidos por meio de caça e coleta, então, apeles, cestas e aljavas cheias de flechas por toda parte. Todos os objetos e pessoas dentro do povoado aparentam fazer parte dele, e mais que isso, parece que sempre estiveram lá. Com horas e horas de exploração no Oeste Proibido, como se cria um mundo próspero e exuberante, repleto de atividades, sem pessoas em excesso e sem diminuir a história principal? Spen Sogan, designer-chefe de dinâmica de cenário da Guerrilla, explica como a equipe dele abordou essa questão. Quando você explora o Oeste Proibido, tudo parece pertencer ao ambiente. A equipe de dinâmica de cenário da Guerrilla trabalha nos aspectos do jogo, que deixam um mundo autêntico e cheio de vida. Cara, isso é muito foda, né? As tribos, os povoados e seus habitantes, né? Há uma interação por trás de cada elemento que inserimos no mundo. No início de um projeto, pensamos muito sobre cada tribo que vamos encontrar, quais são os conflitos locais, como eles se encaixam na história e como eles interagem com o mundo ao redor. Os Tenakt, por exemplo, muitas das crenças desse povo são influenciadas pelas antigas ruínas do Oeste Proibido, e ao contrário das demais tribos, eles se dividem em três clãs diferentes. Eles compartilham da mesma história, convicções e conflitos, e tudo isso é importante no desenvolvimento dos personagens que a Eloy encontra ao longo da jornada. Nosso principal desafio é transmitir essa parte da narrativa com elementos visuais que se integram ao mundo. Os Tenakt são conhecidos pela competitividade e mentalidade guerreira, mas as outras tribos também são. Então, como fazemos para distingui-los e comunicar isso visualmente? Focamos nos detalhes, animações e comportamentos. Nos povoados dos Tenakt, eles são vistos treinando, se preparando para o combate. Os Tenakt costumam ser mais jovens, pois, como guerreiros, precisam estar em plena forma física. A base da tribo é uma ruína antiga, da qual eles adotam certos gestos do velho mundo, que não compreendem muito bem, como o uso de uma saudação militar para dizer olá. Olha que legal. Nosso objetivo principal é transmitir a sensação de conexão entre os NPCs e o local onde vivem. Trabalhamos em conjunto com outras equipes internas, como narrativa, missões e cenário, para garantir que todas as localidades pareçam autênticas. O trabalho da equipe de dinâmica de cenário é fantástico. É incrível ver tudo se encaixando. Cada tribo começa sendo um grupo de ideias e acaba se tornando povoados incríveis, como os Utaru, que eram imaginados como uma sociedade agrária e profundamente ligada à terra ao redor deles. Depois que a tribo foi inserida no jogo e a equipe de dinâmica de cenário fez seus truques de mágica, a gente caminha pelos campos dos Utaru, interage com eles e pensa Nossa! Ficou perfeito! A tribo parece mesmo real. E aqui, galera, já de cara, eles colocaram um trecho capturado direto no PlayStation 5, tá? Olha isso aqui, mano. Velho, que absurdo essa imagem. Que absurdo essa imagem que a gente está vendo aqui, pessoal. Olha só. Velho, são muitos. Eu sei que, embora seja um gif, né, que vai e volta e tal, meu, claramente a gente nota a imersão, né? Olha só. Todos os NPCs não hostis em Horizon Forbidden West fazem parte de um sistema de multidão. Dentro desse sistema, é possível criar regras como reações, rotas de deslocamento e outras animações. Também temos o sistema de atitude, que determina uma personalidade. Com isso, nós podemos criar indivíduos distintos, com comportamentos próprios dentro do mundo. Cara, olha que legal. A gente vai acabar chegando, né, em um assentamento, em um lugar, né, onde vive uma tribo específica. E cada NPC ali dentro vai ter, né, na sua programação, uma personalidade, como eles falaram, né? Eles vão ter atitudes próprias, que você vai olhar e vai falar, pô, aquele cara ali, ele é mais inquieto. Ó, aquela mina lá no canto lá, ele é mais quietinha. Pô, aquele cara ali, ele é bravão, não sei o quê. Olha que legal, mano. Parece que é mais ou menos nessa pegada aí, né? Vamos lá. Estamos sempre adicionando camadas de autenticidade ao mundo por meio de animações e comportamentos. Quando membros da tribo estão em seu próprio povoado, eles se comportam de maneira característica. Os Ocerans são uma tribo basicamente patriarcal, então há muitos cumprimentos abrutalhados e breves nas animações. Por outro lado, os Uttarus são descontraídos, então costumam ser vistos sentados juntos e gostam mais de contato físico. Enquanto o jogador caminha e olha ao redor, há dicas visuais que o ajudam a saber em que parte do mundo ele está. Mano, sensacional. Tudo isso acontece sem perder o fio da narrativa. É possível identificar de longe a tribo que você está vendo. A forma como cada tribo carrega ou transporta água, por exemplo. Os fortes Tenakt levam a água sobre os ombros. Os pacíficos Uttaru carregam nos braços, junto ao peito. Os habilidados Oceran usam as mãos. Cara, olha que legal. Até nesses pequenos detalhes, a gente vai conseguir identificar um personagem, saber distinguir a qual clã, vamos assim dizer, ele pertence, já na hora que a gente bate o olho, meu. Em qualquer NPC, isso é muito legal. Um dos primeiros lugares que a Eloy visita a caminho do oeste é Minéria, um povoado Oceran na fronteira. Nesse local, há uma abundância de recursos naturais, aventura e perigo. Seus ocupantes vieram pra cá por vários motivos. Fugir de problemas no Veio, faturar alguns cacos de forma rápida, realizar um sonho ou simplesmente pra explorar. É um centro agitado com um bar local, onde a Eloy pode conhecer novos personagens interessantes. E olha aí, pessoal. Eles colocaram também uma captura no PlayStation 5, mostrando esse lugar, Minéria. Olha que louco, cara. Parece um Age of Empires, né? Nossa, muito bonito, cara. Muito bonito. Aqui a gente já consegue ver, ó, os caras treinando aqui no fundo, ó, tá vendo? Será que a gente vai poder participar desses duelos de alguma forma? Igual acontece em Ghost of Tsushima, em Assassin's Creed Valhalla. Pô, seria legal pra caramba ver a Eloy ganhando uns cacos, descendo a lenha nesses malucos, né, meu? Aí aqui a gente vê coleta de madeira, aparentemente, né? Coleta de madeira vindo direto do rio. Deixa eu... Um moinho. Algumas tendas, né? Aqui a gente não sabe o que são exatamente, mas são tendas específicas. Aqui tem uma maior. Será que aqui é o bar que eles já estão falando lá? Pô, insano essas novas imagens, caras. Muito bonito, muito bonito. Com tantas atividades e dicas visuais, Minéria era um lugar onde pudemos demonstrar vários sistemas novos e animações que deixam o mundo e as pessoas muito mais cheios de vida. Em Horizon Zero Dawn, haviam muitos elementos em segundo plano. Em Horizon Forbidden West, não são apenas texturas. Os elementos se tornaram objetos de verdade que são usados por pessoas no jogo. Antes você viu uma pessoa em pé em frente a uma forja. Agora nós vamos ver o indivíduo interagindo com o que está ao redor. Ele vai mover materiais, se apoiar nas paredes, beber de recipientes, falar com amigos e praticar ações do dia a dia. Os personagens se movem e existem com propósito. Galera, basicamente o que os caras estão fazendo aqui é um mundo vivo dentro de Horizon Forbidden West. Então quando a gente entrar nesses lugares e olhar com detalhes os NPCs, nós vamos perceber que eles são mais do que NPCs. A gente já está acostumado com o mundo aberto com NPCs, entre muitas aspas, burros. A gente vê eles fazendo só uma coisa, parado, travado, sei lá o que. Aqui, pelo jeito, o negócio está num nível acima. É claro que o mundo não ficou apenas mais detalhado visualmente. Ele é uma ameaça constante. Eloy depende dos povoados e dos NPCs para se abastecer e se equipar. No imenso e elaborado mundo aberto de oeste proibido, há um ecossistema maior com progressão, habilidades, melhorias, vida e ferramentas. Estamos criando as principais funcionalidades que formam os sistemas de progressão. Esses elementos sempre precisam ser construídos em diálogo com o resto do designer do jogo. Além da narrativa de Horizon, é essencial que todos os nossos sistemas funcionem integrados, juntos, em harmonia, para oferecer uma experiência fantástica aos nossos jogadores desde a primeira vez que eles pegam o controle. Um dos nossos principais focos é balancear a progressão, garantindo que todos os jogadores possam adquirir equipamentos que os ajudem em combate e permaneçam fortes o bastante para enfrentar todos os desafios ao longo do jogo. Construímos um ecossistema que representa o jogador por se envolver profundamente com o mundo de Horizon Forbidden West, mas também é benévolo com aqueles que preferem manter o foco na narrativa principal. Isso é muito importante. Isso é muito importante. O jogo tem que ser acessível e bacana, grosso modo, para todo tipo de jogador. E é isso que eles estão focando agora. Aqui a gente consegue ver uma arte conceitual também de um desses... Eu vou chamar de assentamento, tá, pessoal? A gente consegue ver aqui, mais ou menos. No centro disso tudo estão os povoados de Horizon Forbidden West, locais movimentados onde é possível encontrar armas, trajes e todas as melhorias necessárias para continuar sua jornada. Nós queremos que as cidades e vilarejos do oeste proibido parecessem realmente habitados, vibrantes e úteis. Em cada povoado do mundo há oportunidades de aventuras. Esses lugares estão cheios de mercadores, costureiros que vendem novos e belíssimos trajes poderosos em troca de cacos e peças das máquinas. Eu, particularmente, adorei isso, né? Trajes? É com nóis mesmo. Caçadores que oferecem uma ampla gama de novas armas táticas, herboristas que vendem poções potentes e cozinheiros que preparam refeições revigorantes que a Eloy pode carregar em suas viagens. Para a equipe de narrativa, também era importante que os mercadores se encaixassem no conceito de suas respectivas tribos, tá? Um caçador da tribo Oceran deve agir como um ferreiro, forjando armas para os caçadores usarem no ermos. Já um caçador, Tenact, se assemelha mais a um quartel mestre, garantindo que os guerreiros do seu clã estejam armados para o combate. Realmente, galera, cada um vai ter um comportamento. Também veremos isso nos demais personagens. Há um cozinheiro Oceran muito bem-humorado em um dos primeiros povoados que adora falar sobre o sabor da comida que ele prepara. Mais tarde, Eloy conhece um cozinheiro Tenact bastante austero, austero, não sei o que é isso, cujo foco é manter guerreiros sempre bem alimentados para o combate. Essas características os distinguem culturalmente. E olha só, aqui eles colocam mais uma imagem em alta definição. Na minha opinião, é a imagem mais bonita que eles divulgaram até agora, né? Da entrada de um desses povoados. É, ao que parece, é o mesmo que a gente viu agora há pouco, certo? E olha que legal cada detalhe, pessoal. Nossa, mano, eu acho que a gente não vai chegar a ver, né? Numa visão desse jeito ou da outra que a gente mostrou agora há pouco. Mas sim, mano, a gente vai ver na visão da Eloy ali, em terceira pessoa, do jeito que a gente vê a câmera perto dela e tal. E tudo isso aqui vai ser maravilhoso explorar, cara. E é o mesmo lugar mesmo, ó. Dá pra ver aqui as madeiras, né, sendo coletadas. Ao fundo, a gente vê o que parece ser o quê? Duas aves tempestades, é isso? Né? Duas máquinas, ó. Uma aqui, outra aqui. E aqui embaixo, nós temos aqui outras máquinas. Eu não sou de decorar o nome das máquinas, tá, pessoal? Então, ó, esse aqui é novo? Esse aqui não. Esse aqui eu sei que não é novo, mas tem um aqui que eu não lembro dele, ó. A não ser que tenha na DLC, porque eu não joguei a DLC ainda. Tá vendo esse aqui que tá passando aqui, ó? Comentem aí, tá? Legal pra caramba. Ó a galerinha aqui em cima, ó. Trocando ideia. Nossa, cara, isso aqui realmente vai ser animal. As armas e os trajes estão mais potentes e estilosos do que nunca. Adoro. Agora, as armas têm vantagens adicionais pra torná-las ainda mais especializadas. Falamos mais sobre isso em uma postagem anterior no blog. Além disso, Eloy pode carregar até seis armas ao mesmo tempo, além da sua inseparável lança. Além de oferecer resistência contra vários tipos de dano que a Eloy enfrentará no oeste proibido, os trajes também acumulam bônus sobre as perícias na árvore de habilidades. Com o traje certo, o céu é o limite pra Eloy. Adorei essa frase que eles usaram. Além disso, você pode trocar de arma e de traje rapidamente, podendo mudar de tática sempre que quiser. A narrativa de Horizon e as diferentes culturas que fazem parte desse mundo foram uma grande fonte de inspiração para os trajes da Eloy. A peça de vestimenta reflete um estilo característico, assim como os materiais a qual a tribo em questão tem acesso e sabe usar. Caçadores Nora costumam preferir o combate à distância e a furtividade pra caçar. Os Karjas são mais especialistas em armadilhas. Os tempestuosos Oceran adoram lutar de perto com um martelo. Tenakt e o Taru também têm suas próprias preferências. E os trajes que a Eloy pode adquirir em cada cultura refletem e favorecem esses diferentes tipos de abordagem em combate. Aqui, pessoal, eles colocaram uma imagem... Deixa eu tentar abrir em uma outra guia. Ah, dá na mesma. Então, ó. Aqui eles colocaram uma imagem mostrando o quê, cara? Isso aqui deve ser... Bracelete. É um dos braceletes da Eloy. Cara, o nível de detalhes é a coisa mais linda, né, mano? Só faltou um negócio aqui. Aqui embaixo, ó. Uma lâmina oculta, hein? Tô brincando, guys. Mas seria linda, né? Enfim, ali em cima tá falando o seguinte. As placas de metal nas braçadeiras de Eloy são colhidas durante uma caça à máquina e mostram desgaste. Principalmente desgaste da borda quando o revestimento é removido e o metal por baixo aparece, mas também arranhões leves. Cara, que animal esse tipo de coisa, cara. No trailer de jogabilidade de Horizon Forbidden West, mencionamos as bancadas, um novo recurso que pode ser encontrado pelo mundo todo. Eloy pode usar peças que ela coletou de máquinas pra melhorar armas e trajes, deixando eles ainda mais fortes. Em sua jornada pelo Oeste Proibido, repare que as máquinas têm chifres, garras, presas e caudas visíveis. Nas primeiras melhorias, você vai precisar apenas de um cabo entrelaçado ou de uma placa resistente. Mas se quiser mais espaço de modificação, vantagens ou resistências mais fortes, você vai ter que arrancar as peças do Tremodonte antes de derrubá-lo. Olha que legal, mano! Tá ligado? Aquele bicho gigante, né? O elefantão lá. Enfim. Não basta a gente ir lá e matar ele, tá ligado? A gente sabe que quando a gente mata, a gente pode ir lá e pegar alguns cacos e tal. Só que se a gente quiser melhorar os nossos equipamentos a um nível ainda maior, não basta só a gente ir lá e matar. Antes da gente derrotar a máquina, a gente vai ter que acertar pontos específicos dele pra quebrar as peças, elas caírem e tal. E aí depois a gente poder coletar. Olha que irado! Que avanço, mano! Adorei isso! Todos os recursos que a Eloy encontra pelo mundo serão valiosos de alguma forma. Seja de máquinas eliminadas, animais caçados, plantas colhidas ou até mesmo dos raros cristais chamados de verdrilho. Sei lá o que é isso. Melhorias mais avançadas exigem recursos de máquinas específicas. Com o foco da Eloy, é possível analisar a máquina, identificar recursos importantes e marcá-los pra facilitar o rastreio. Se você tiver com poucos recursos, faça negócios com comerciantes. Se você precisar de mais, colete peças externas de máquinas e venda por um preço justo. A Eloy é uma artesã exímia que pode usar peles e ossos de animais pra confeccionar melhorias de bolsas e aljavas. Com isso, ela vai poder carregar mais munição e recursos. Todos esses sistemas recompensam a Eloy por explorar o mundo, mesmo nas regiões mais remotas do oeste proibido. Não é fácil criar um mundo aberto, imersivo, repleto de aventura, cultura e oportunidades com sistema de progressão e comércio detalhados e bem balanceados. Foi necessário um verdadeiro trabalho em equipe do início ao fim. Nossa esperança é que a história se reflita em cada detalhe do mundo ao longo da jornada pelo oeste proibido. Nos esforçamos pra que isso aconteça através da colaboração com as diversas equipes talentosas da guerrilha. A jornada da Eloy vai levar ela a povoados incríveis, onde ela vai poder encontrar personagens muito interessantes, adquirir novos equipamentos e se preparar pros desafios pela frente. Estamos muito orgulhosos do que realizamos juntos. Esperamos que o mundo esteja mais real e cheio de vida do que nunca pros nossos jogadores. A vida diária dos nossos personagens ficou cheia de detalhes, como o grupo de pessoas conversando em uma esquina ou clientes animados no bar que começam a cantar espontaneamente. Olha que animal. você poderá ver crianças brincando de pique na rua ou brincando de luta com o guarda da cidade. Torcemos pra que os jogadores reservem um tempinho pra observar o que se passa ao redor deles e escolham seus momentos favoritos. Foi maravilhoso poder trabalhar com tantas equipes pra garantir que tudo desse certo. Nosso objetivo era garantir que a Eloy estivesse integrada e envolvida com o mundo ao redor dela. seja relaxando em nossos povoados ou caçando nos ermos. Nos orgulhamos dos resultados desde os trajes e os reforços que eles conferem às habilidades do jogador também. Até as melhorias na bancada e a coleta de peças de máquinas. Há tantos sistemas novos e interessantes pra tornar a aventura mais imersiva que só podemos esperar que todos amem o jogo do início ao fim. Pra mais informações visitem Horizon Forbidden West pipipi popop. Galera, animal! Adorei essa atualização onde trouxe mais detalhes do mundo pra lá de vivo convenhamos que teremos em Horizon Forbidden West. Cara, eu tô pra lá de hypado, eu tô pra lá de animado Eu não vejo a hora de pôr as minhas mãos nesse jogo Poder montar conteúdo sobre ele, cara, conteúdos diversos Como achar tal traje, como pegar tal arma, como melhorar, como encontrar tal coisa, como fuçar Mano, eu tô louco, é o tipo de jogo que a gente ama aqui no canal Mundo aberto, né, mano, aventura, RPG e tal E eu tô pra lá que não me aguento acima das nuvens, galera Não se esqueçam que ainda tem Horizon Forbidden West à venda Principalmente a versão Steelbook, caras Eu comprei a minha hoje, não adianta, velho Não vou esperar, porque se eu esperar um mês antes do lançamento Ou ali no mês do lançamento, eu sei, né, que isso aqui vai esgotar feito água Então procurem, tá? Procurem não Quer saber? Eu vou deixar na descrição desse vídeo E no comentário fixado, beleza? O link pra que vocês possam ir lá direto na loja comprar E eu tenho certeza, cara, mais do que certeza, que vai valer muito a pena E antes que você escolha, né, uma versão Saiba que tem upgrade gratuito pra Playstation 5 Então aí, jogadores de PS5 Saibam bem na hora de comprar, viu? Né? Economiza uma grana aí Link tá aqui no comentário fixado Vai lá e boa compra, cara Porque esse jogo é um que, com certeza, dá pra comprar De olhos, né, fechados Pessoal, deixa o comentário de vocês aqui Eu quero muito saber o que vocês acharam de tudo isso Se vocês estão tão animados quanto eu E bora lá debater, beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu! Fiquem com Deus